Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! RENOMAÇÃO DA BAÍA, 7, COLÉGIO ESTATUAL PARTOLOPEU LIGOSMÃO, SIGLA, RENOMAÇÃO DA BAÍA, NÍVEL 2 COM REVOLUÇÃO, FUNDAÇÃO, 31 de setembro de 2006, na cidade de Nome de Frentes, direção geral, Lucas Alexandre, Gleison Sena, Irmã e Barros, Rafael Santos e Gleison Sena, Trabalho, musical Júnior Sena, coreógrafo Gilbana Araújo, organizadores Iago Gomes e Letícia Cerqueira, Mó, Gilbano Grande, histórico, Clique Campeão Baiana, 2015, 2016, 2017, Vice Campeão, 2018, 2019, Agradecimento ao Colégio Estatual PARTOLOPEU LIGOSMÃO, A todos os componentes, pais e colaboradores que fazem parte da família Renovação da Bahia, Mensagem, a vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante, as pedras que hoje atrapalham a sua caminhada, amanhã, enfrentarão a sua estrada, com você, a ponta da casa, com você, a partir de agora, a anfitriã, ponta da casa, Renovação da Bahia, pode vir, a pista é em você. Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.